Estamos de volta mais uma vez, segundo dia da Rural Show Internacional aqui em Giparaná, através do site Giparaná Notícias e todos os demais sites do grupo, né, juntos mostrando o que acontece nesta décima Rural Show Internacional. Nós vamos conversar agora com a enfermeira Paula Cândida. Ela é enfermeira do Hospital de Amor, da Unidade Móvel, né, que está aqui na Rural Show Internacional. E ela vai falar como é que é, como é que surgiu essa ideia de trazer, é o segundo ano, né, esteve no ano passado, está esse ano, e como é que surgiu essa ideia de trazer a Unidade Móvel para atender aqui dentro da Rural Show. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Então, a ideia inicialmente era mesmo da gente levar a informação da prevenção, porque muitas mulheres só procuram quando elas já estão sentindo alguma coisa, só estão sentindo alguns sintomas. Então, como a gente tem essa carreta que nós atendemos os municípios em Rondônia, e aí nós pensamos, por que não levar no Rondônia Rural Show? Mesmo que talvez essa mulher não faça o exame ali, mas ela vai acender uma luzinha. Olha, eu preciso fazer a minha prevenção do câncer de mama, preciso fazer a minha prevenção do câncer de colo de útero. Então, esse foi o intuito. Ano passado nós viemos e esse ano de novo. Hoje é só o primeiro dia. Já dá para ter um parâmetro, por exemplo, do que aconteceu na semana do ano passado, só nesses dois primeiros dias, que agora já é o segundo ano que a unidade está aqui presente. Você fala de atendimento? Sim, muitas mulheres procuram para a informação mesmo. Muitas vezes elas não querem fazer os exames, porque suada, elas ficam envergonhadas, porque muitas mulheres ficam, mas só elas virem e ter essa informação de que o exame está sendo realizado, que nós temos uma unidade fixa, que a gente pode ir até o município dela, a gente já ajuda. E ali no momento que ela procura, a gente também tenta convencer ela a fazer o exame, e muitas delas fazem. É isso que eu ia te perguntar, porque a unidade móvel está aí, mas claro, se a mulher não quiser fazer o exame, alguma coisa nesse sentido, mas ela vai ser orientada. Mas se ela quiser fazer, ela pode fazer. Pode fazer. Hoje ali a equipe de vocês ali da unidade móvel, são quantos profissionais ali para atender essas mulheres? Ficamos em uma enfermeira, que sou eu, para fazer as coletas do preventivo, e uma técnica em radiologia para fazer o exame de mamografia. Então fica uma no período da manhã e outra no período da tarde, só para atender essa mulher, que quer vir fazer o exame. Então basta apenas ela ir ali, falar que quer fazer o exame dela, a gente pede os documentos pessoais, tenta facilitar de toda forma possível, porque algumas delas não trazem os documentos, né? Então a gente já pega esse contato de telefone dessa mulher, se ela não tiver com os documentos ali na hora, a gente registra e depois entra em contato com ela, porque o nosso intuito é realmente fazer o exame dela, né? Você falou sobre o trabalho que é feito em 32 municípios, pelo que você me falou, é quase que um formato de um rodízio, começa no município X e um ano depois eles vão voltando naqueles municípios, né? São 32 municípios que são atendidos por essa unidade que está aqui na Rural. Essa unidade nossa é a nossa unidade de Paraná, nós temos a unidade móvel também de Porto Velho, que eles atendem os outros municípios de Rondônia, nós atendemos 32, e aí mais ou menos com um ano a gente volta naquela cidade. Então se o ano passado eu fui nessa média de tempo, eu volto de novo, porque tem a questão da faixa etária e de quanto em quanto tempo essa mulher deve fazer o exame. Por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela deve fazer o exame de mamografia uma vez por ano. Mulheres a partir de 50 anos devem fazer uma vez a cada dois anos. Então sempre dá esse prazo, se ela for de um ano ela vai repetir, se ela for de dois anos ela vai repetir de novo quando fizer o prazo. Antes de vir aqui para o show, Paula, você falou que esteve em alguns municípios de São Felipe, né? Isso, semana passada. Isso, e assim que acabar aqui não vai descansar, já vai logo seguida para outro município. Na semana que vem a gente está em Alta Floresta. Certo. E lá em Alta Floresta a gente tem um grande porte de atendimentos, porque vale a pena ressaltar que nós temos os coordenadores de leilão em muitos desses municípios que nós vamos, todos, né? Todos os municípios a gente tem os coordenadores de leilão, que juntamente com as secretarias de saúde eles fazem um agrupamento para a gente poder atender o máximo possível de mulheres. Então, assim, a média de atendimentos está prevista de 280 mulheres para a preventiva e para a mamografia. Deixa eu só aproveitar rapidinho aqui e mandar um abraço lá para o pessoal de Alta Floresta, as mulheres lá de Alta Floresta que vão acompanhar agora ou depois. Lá nós temos o Alta Floresta Notícias, né? Na cidade de Alta Floresta. E a gente aproveita para mandar um alô para eles e já relembrar mais uma vez. Vocês vão estar lá que dia? Semana que vem. Semana que vem. Sexta-feira. Os atendimentos começam na terça. Vai de terça a quinta-feira, né? Durante todo o período do dia. E podem estar procurando a Secretaria de Saúde para perguntar informações. Se tem ainda vaga, pode procurar lá. Um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Você falou aqui da unidade móvel que hoje, hoje, na parte da manhã está lá no estande da Rovema, né? Da Rovema, né? E aí é um horário específico e depois muda, né? Isso, a gente está lá das oito da manhã até as dezesseis da tarde. E a partir das dezesseis, a gente está lá no estande da Sicredi, no fundo da Praça de Alimentação, com o nosso Balão Solidário, o Balão do Amor. Explica o que é isso. O que é o Balão do Amor? Gente, é uma iniciativa da Sicredi, né? Eles ofereceram para a gente o ano passado e foi muito sucesso. Porque a gente sobe e faz uma vista panorâmica do Rondônia Rural Show. O pessoal ama tirar foto, postar nas redes sociais. E, além de tudo, pode ajudar a contribuir com o Hospital de Amor. Mas é um balão, um balão daquele... Um balão de gás, ele sobe. Olha aí, ó. Vamos lá. Leva o Fagner, vai para dar uma volta nesse balão lá. Mas não é só para mulheres, não, o balão. Não, para... Qualquer um. Corajoso, que for corajoso. Corajoso, viu? Só 100% seguro. O pessoal do Balão é muito bacana. E foi, assim, uma iniciativa maravilhosa, sabe? Porque 100% do dinheiro destinado ali, arrecadado ali, vai para o hospital. Para contribuir com as nossas finanças do hospital mesmo. Então, é maravilha. Só repetindo um detalhe que você falou, Paula. Nos municípios onde acontecem os leilões, são vários. Eu sei que o Rolê de Moura é feito, porque eu moro lá e eu sei que eles fazem anualmente lá. E outros municípios também fazem. Nesses municípios é onde a unidade móvel vai... Isso, onde a unidade móvel vai para poder atender. É uma forma da gente retribuir toda essa gratidão, né? Porque a gente sabe que Rondônia é muito forte em questão aos leilões. A gente arrecada muito com os leilões por causa da indústria mesmo, do rural. O rural, ele ajuda muito. Então, é uma forma da gente recompensar o município por ter nos ajudado tanto nessa questão. Então, é uma forma de gratidão também ao coordenador, ao município, que recebe a gente com tanto carinho. O hospital tem muita credibilidade. Quando a gente chega, todos nos respeitam, porque realmente eles entendem qual é o intuito do atendimento e qual é o nosso verdadeiro objetivo, que é salvar vidas. Tá certo, Paula. Obrigado por ter vindo aqui, ter tirado um tempinho para vir aqui conversar conosco. Obrigada, professora. Um bom trabalho para vocês lá. Não é um trabalho fácil, a gente sabe que não é. É um trabalho que, além da questão de saúde, tem a questão psicológica também das mulheres que estão lá. E de vocês que trabalham com isso o ano inteiro. Não para, você já está falando que vai para a Alta Floresta na semana que vem. Então, é um trabalho realmente árduo, difícil, não é fácil. Boa sorte nos trabalhos aqui nessa Semana Rural, os trabalhos do ano inteiro. Muito obrigada. E eu quero convidar vocês a virem, fazer suas prevenções, se não conseguir vir no Rondônia Rural. Mas nós temos a nossa unidade fixa e temos a nossa unidade móvel. E nós temos o número 3411-6600, que é para esclarecer dúvidas. Pode estar entrando em contato, que nós vamos atender vocês com todo carinho e todo amor. Só um detalhe, Paula. Tem o Instagram, não? Nós não temos o Instagram, nós temos o Instagram oficial de Baquetos. É só escrever o Hospital de Amor e lá você pode colaborar, pode ajudar, pode ver as causas que nós apoiamos. Lá é bem legal. Eu ia te perguntar sobre a programação dos municípios, por exemplo. Você falou de Alta Floresta, se já teria em algum lugar, em algum lugar, algum meio de comunicação. No perfil da Silvia, ela aposta sempre, uma semana antes da gente ir no município, ela aposta dizendo isso. A gente ainda não tem um Instagram nosso daqui de Paraná. Tá certo. Deixa eu te falar que nós temos a prevenção para homens, né? Que eu falei a prevenção só de mulheres aqui. Ah, sim, sim. Lá na nossa unidade fixa, nós temos uma dentista, que ela fez residência em Barretos. Então, todo o atendimento de boca é com ela. Então, lesões na boca, homens e mulheres que já fumaram, ou que fumam, ou que bebem, quem tem mais de 35 anos de idade, pode estar procurando também. Lesões também na região da boca, que muitas vezes por causa do sol, né? Pode fazer, agredir a pele na região da boca também, a gente consegue estar atendendo. Então, esse é para homens e mulheres. E está sendo atendido agora, né? Na Rural 1. Que a gente faz o pré-cadastro. O pré-cadastro. Isso. Beleza. Paula, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada. Boa sorte lá. A gente, nós conversamos aqui com a Paula Cândido, é, Paula Cândida, né? Enfermeira do Hospital de Amor, que está aqui na unidade móvel na Rural Show Internacional. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. A gente volta daqui a pouco, no segundo dia da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias.